Olá, sejam bem-vindos ao programa Tudo de Bom, sejam bem-vindos na companhia dessas mulheres maravilhosas. Eu poderia o quê? Começar lavando roupa suja, né Cris? Exato. A gente podia começar aqui cobrando delas, não é Cris? Mas não, o especial de Natal. O amor útil. O amor útil. O especial de Natal, não faremos isso. Mas porque é brincadeira, você sabe, quem acompanha o programa sabe que há 18 anos eu tenho a companhia dessas mulheres, tinha semanalmente, mas agora pra gente se encontrar é muito difícil. Depois da pandemia, Marcia Tic, psicóloga e sexóloga Lena Melo, psicóloga. Já apresenta a Cris, porque a Cris não faz parte dessa dupla Orca Role. Elas começaram a atender online, mas não tem mais tempo pra gente. Cris, sua tala, advogada e facinha que nem eu. Mas é tão legal, a gente começa brincando e falando disso e que, de fato, a gente sente muita falta mesmo delas. Eu sinto muita falta. Eu, como produtora do programa, a hora que eu faço as faltas, juro pra vocês, toda vez que eu faço as faltas da semana, eu falo, caramba, gente, como mudou o formato, que é natural também mudar o formato, mas isso aqui não esgota. Como falar de desenvolvimento humano, falar de expansão da consciência, falar de autoconhecimento, falar em viver melhor nesse mundo e nos entender, entender o outro, não tem como esgotar. Mas sabe por quê? Não é um assunto estanque. Nós precisamos sempre relembrar pra elaborar novas formas de viver, de viver bem, com saúde emocional, com amizades, com trocas. Então é o movimento da vida. E a nossa visão sobre as coisas, porque várias vezes a gente discutia os mesmos assuntos e cada hora a gente enxergava aquele assunto de um ângulo diferente, né? É que a possibilidade de mostrar como a gente aprende, amadurece, pode mudar de opinião sobre as coisas. Sim, e como é importante a gente poder mudar de opinião. Era exatamente isso que eu ia falar. Não é só esse movimento humano, mas o nosso movimento perante a vida. Nós não somos, graças a Deus, que não somos engessados, não somos endurecidos em ter uma opinião ou viver de uma maneira que não podemos mudar de ideia. Exatamente. Eu que mudo toda hora, eu sempre falo, hoje eu penso assim, mas semana que vem a gente não sabe. Mas eu vejo isso como uma evolução. Exatamente. Sim, isso é o grande amadurecimento do ser humano. Eu acho que essa capacidade que o humano tem até de se renovar, eu acho que é esse o nosso único caminho. É isso aí. Se a gente, pra gente não entrar em colisão. Sim. Colisão com a gente mesmo. Sim. Que dói pra caramba. Sim, mas e com o planeta também, que não sei se vai nos suportar se a gente não se renovar, né? A sustentabilidade não é só do planeta, é nossa, né? Enquanto seres humanos, o que eu posso fazer pra me tornar sustentável no planeta? A gente só pergunta pra natureza que somos nós, mas e pra nós? O que você pode fazer pra se tornar sustentável? Cozado que nós três entramos falando disso em outros, de outra maneira, né? Na questão da mudança, é. Até dos papéis familiares, porque a gente envelhece, as famílias crescem e os papéis vão mudando, vão mudando. Eu me lembro há muitos, muito, muitos anos mesmo, eu conheci uma senhora que tinha sete filhos e eu era novinha, eu achava aquilo o máximo, mas ela destoava do papel, porque ela usava sapatilha branca, vestidinho rosa e lacinho no cabelo. E ela não saiu do papel da filhinha. Gozado que eu era novinha, não, era psicóloga, eu achava aquilo estranho. Hoje eu entendo o que é ficar paralisada num papel. Sim, sim. E naquela época ela não devia ser uma senhora, né? É porque... É, ela tinha sete filhos. É, antigamente uma mulher de 40 anos, ela era considerada uma senhora. É verdade. E pros dias de hoje, você vê como as coisas mudam, né? Até essa visão das mulheres de uma certa idade, ela mudou completamente. Completamente. A mulher hoje pode ter 70, 80 anos, que ela continua se mantendo em plena atividade, né? Totalmente produtiva. Como é boa essa mudança, né? A gente teve algumas mudanças agora no trabalho de vocês. Não só no trabalho de vocês atuarem como psicólogos, onde vocês tinham o formato de ir até o consultório. Sim. E as pessoas hoje, vocês estão online. Quem era uma pessoa que tinha visão positiva do mundo, ou que não tinha uma conduta legal, ela potencializou isso, que foi o que a gente viu. O egoísmo, o individualismo, enfim. A não empatia. E as pessoas que já tinham essa busca interior, um desejo, pelo menos, às vezes ela não buscava, mas ela já tinha um desejo de melhorar, ou uma curiosidade, ou entender que a gente veio aqui pra, pelo menos, aprender a entender o que que... como a gente pode melhorar a cada dia. Essas pessoas também potencializou isso nelas. Eu acho que são essas pessoas que movimentaram mais o trabalho de vocês. Olha, eu lido hoje com muito mais dores do que eu lidava antes. Eu não sei como... mas o meu trabalho, a quantidade de pessoas com aquilo que a gente chama de ideação suicida, é uma coisa... vocês não têm noção do que chega de casos. Eu tenho um caso de uma pessoa que tenta suicídio há 20 anos. Sabe o que é isso? Isso é dor. O nome disso é dor. Isso é sofrimento. É uma pessoa que está em sofrimento mesmo. Há 20 anos tentando e não consegue. Uma das coisas que eu estudei esse ano foi a... Eutanásia. Eu estudei... Eu estou fazendo um curso sobre a morte. Uma coisa muito interessante, muito interessante. E uma das coisas que a gente estudou foi isso. Existe a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia. Eu não conhecia a distanásia. E aí, eutanásia, todo mundo sabe que é antecipação. Em contrapartida, distanásia é você prolongar a... Eu também. Então, é você prolongar a vida daquela pessoa artificialmente. Ou seja, você não consegue entender o que é a morte. Você não tem noção do que é a morte. Então, você fica achando que prolongar aquele espaço, você está prolongando a vida. Talvez não tenha mais vida ali. Ali só tem o teu medo, ou o medo do médico, ou o medo de alguém, ou de algumas pessoas... Universal da morte, né? De aceitar a naturalidade da morte. Então, aqui tem um artificialismo muito sério que a gente hoje encontra em quase todos os hospitais. É muito sério isso. E aquela coisa, vai para o hospital tal, mas que ele vai viver mais... Vai viver mais como? Vai trazer mais recursos. Mas baseado em que valor de vida você tem. É uma coisa que eu fico pensando, mas não faz muito sentido. Depois da pandemia, isso aumentou muito as pessoas. Muito. Tem pessoas, até hoje, que vivem artificialmente na pandemia. Ah, mas porque ele estava num hospital bom. Gente, meu Deus do céu, vamos olhar para isso. Essa pessoa precisa entender que tem algo que tem que ser feito aqui e agora. Enquanto não entender isso, só vai sofrer, 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 sofrer. Que é o caso da distanásia. Você não consegue ver o sofrimento do outro, porque, na verdade, é o teu sofrimento que está ali. Não é o sofrimento do outro. Você não sabe nem se o outro está sofrendo. Então, é muito sério. A gente está vivendo... Para mim, existem questões que apareceram, né? A partir dessa situação de pandemia, que a gente não lidava antes. Passava batido. Existe, hoje, uma estatística bem séria sobre isso. Tanto que existe uma matéria, hoje, chamada suicidologia. Nossa. É incrível. E é uma médica brasileira que trabalha isso muito interessante. Aliás, um dia a gente pode falar sobre isso. Muito interessante, muito interessante mesmo. Porque a gente tem que abrir esse olhar, sabe? Porque é uma epidemia. Virou epidêmico, que nem a pandemia. Então, aumentou muito. Aumentou muito. E a gente tem muito do lado. E a gente falando de Natal, hein? Que coisa louca. É o outro lado da história. É, mas eu acho que tem tudo a ver... Porque o Natal é o momento do renascer. E isso tudo aumentou. As dores aumentaram. No meu caso, eu vejo nos casais, as crises aumentaram. Por quê? Porque na pandemia, todos nós vimos a morte de perto. Então, tivemos que juntar e valorizar a vida. Então, as dores gritavam. Repensaram a qualidade de vida. Sabe? E quando não suportavam alcançar essa qualidade, é melhor eu morrer. Quando você se depara com a finitude, né? Com a proximidade da finitude. Porque a pandemia trouxe muito isso. Muitas pessoas perderam muitos membros da família, né? E aí se depararam de uma forma muito grotesca, né? Da finitude. Então, elas começaram a repensar. O que vale a pena eu fazer da minha vida? Eu preciso ser imediata na realização dos meus sonhos. A urgência. A urgência. Eu senti isso. Exatamente. Isso trouxe muito, ficou muito latente nas pessoas. E acho que também aproximou mais as pessoas com relação a essas dores. e a vontade de terminar com tudo. Porque, viu? Muitas pessoas passaram a ver. Será que vale a pena eu prolongar isso? Ou será que vale a pena a gente encerrar o quanto antes? Porque as coisas mudam muito rápido. Aí a gente tem que valorizar a capacidade de restaurar a vida. Também. Sabe? Você pega uma casa velha e ela se torna linda. É um processo de restauração. Belíssima. É um processo de restauração. É isso. E a gente, na pandemia, perdeu esse ponto, né? Pra mim, em particular, não sei se vinha pra mim, mas só pra... Teve essa questão profissional. Eu era uma crítica do atendimento online. Sim. Como que eu vou atender alguém que eu não vejo o corpo? E hoje eu me adaptei. Eu me adaptei muito. É diferente. Eu não vou dizer pra vocês. Mas eu atinjo muito. Muito mais do que eu imagino. É. E o campo... O campo terapeuta, com ele, se instala uma coisa impressionante. Impressionante. É verdade. Eu, no meu caso em particular, eu só faço no computador. Porque eu acho que na hora que aumenta a imagem... Melhor. Melhor, é. Mas, assim, no pessoal, que talvez tenha a ver com tudo que a Lena falou, foi os 70 anos. E, assim, não, eu tenho que fazer, consertar tudo que não está me satisfazendo. Sem guerra, sem briga, sem... É um processo interno. O que que eu nunca fiz e eu gostaria de fazer? Eu vou fazer. O que que eu vou fazer? Vou me dar. É a questão de se presentear de vida. Sabe? Porque ou você desiste e tenta morrer, ou você resgata os desejos. Eu adoro o meu nome. É, sempre gostei do meu nome, mas depois que eu soube o significado, que é renascida. É. E é isso que a gente está falando. E eu tenho essa urgência. E, na verdade, a pandemia me deu essa urgência. E até de coisas assim, nossa, a gente sabia, mas não olhava com o jeito que eu olho hoje. Mesmo coisas que eu fazia antes. Nossa, eu sabia que não era legal, mas hoje eu sei porque que não é legal. E como eu olhava coisas que eu sabia que era importante lá, mas não como eu sei que é importante realmente agora. Então, a gente vai para o intervalo e a gente vai falar no próximo bloco dessa urgência. O que cada uma de vocês está com essa urgência? Porque você falou dos 70 anos que deu isso, eu tive por 50. Eu estou insuportável. Insuportável nesse sentido, porque tem que ser agora. Eu não sei quando será. Essa urgência, e eu insuportável no sentido de ser muito fiel ao que... Ao que você quer. Ao que eu quero. O que é verdade. Eu falei do desejo de propósito, porque desejar é diferente de querer, né, Helena? Sim, sim. Sabe, o desejo é essa coisa que vem da alma, que para você não tem importância, mas para mim tem. Uma coisa que era uma bobagem que eu achava que queria, que não, nossa, não tem nenhum sentido hoje. O que mudou para você, faz uma reflexão agora no intervalo e para você. Que delícia! Eu estava conversando aqui nos bastidores de que elas não merecem isso, sabe? Na verdade, vocês não merecem isso. Não merecem ter essas mulheres falando esporadicamente. Tinha que ter um programa para vocês ouvirem, não tinha que ser um quadro, de vez em quando não é o programa. Porque antigamente era, volto a dizer, que era semanal, mas por conta de Lene e Márcia. Não me sentia preocupada. Não, não, não. Nenhuma menina me bruda mais. Meu ascendente é escorpião. É, é, é. É, 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 é. Vingativa, vingativa. Lene, nessa mudança dos 70, nenhuma culpa cola em mim. Eu estou chegando, eu estou chegando. Agora, deixa eu falar, é essa brincadeira toda, porque realmente eu vi, e cada vez que eu ouço vocês, eu falo, gente, do céu, as pessoas têm que ouvir. E que privilégio é eu poder passar isso para vocês. Eu me acho, me acho. E é um especial de Natal, mas deveria ser um especial de todo dia, realmente, assim. A gente aprende, e cada pouquinho que, e eu tenho certeza que cada pouquinho que entra, porque cada um vai receber de um jeito uma fala. É. Em algum momento, é aquilo que precisa. E tem outras pessoas que, ah, não, nem ouvi isso. E para outra pessoa que impactou. E isso é importante. E, então, estar com essas mulheres é maravilhoso aqui nessa época do ano, que a gente reflete, faz reflexões, coloca os desejos para o ano seguinte, que eu acho que isso é tão importante. Mas a gente estava falando da urgência. O que mudou depois da pandemia, que hoje, para muitas pessoas, virou essa coisa de viver, ser urgencial, existir essa palavra, não sei, para vocês entenderam o que eu disse. Ele vem neologismo, neologismo. É, porque a gente precisa, tem que ser agora. Isso não é um imediatismo, mas, assim, é uma mudança de chave. Se eu tenho que mudar, como que eu vou mudar agora? Se eu tenho que melhorar, como que eu vou melhorar agora? Por que eu tenho que ser depois? E aí a Marcinha falou do ser tempo. É, mas é assim, é resgatar desejos. O tempo, porque aí vem uma questão de tempo, cronológico, de fato. Essa urgência tem a ver com isso. Também, é desejo, é. Que desejos são esses que não foram vividos? Sabe, é de viagens, de conhecer coisas, pessoas. Mas aquilo que faz sentido para mim. Sim. Não a coisa de arroz de festa, de estar em todos os lugares. Sim. Para comer tudo sem sentir o gosto. Não, para degustar, exatamente. Sem avidez, né? Sem essa coisa compulsiva do... Eu tenho que aproveitar. Não tem como aproveitar tudo. Eu só tenho esse momento para aproveitar. E o que tem aqui à disposição? Sim. Começa daí. Essa mudança é uma mudança de chave. Sim. Como a Márcia falou, você tem uma casa velha, ela tem uma chave que abre uma porta. Se reforma, reforme também a chave. Porque no momento em que você reformou a chave, você criou um novo campo. Eu acredito que você tem um repertório também seja mais maço. Mas eu acredito total. É uma... Eu acho que a gente pode virar chave. Cada vez mais, assim, não tem essa... Ai, é um processo. Ai, gente, não é um processo. Não, é um processo, mas ele não é consciente. Sim, mas o processo, ele existe desde que a gente existe. Sim, então... Então é um processo. Mas a mudança, ela pode ser imediata. Imediata, lógico. E a pandemia, eu acho que trouxe muito isso. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando você fala de 70 anos, Márcia, eu não sei se é porque eu vivi uma situação muito atípica na minha vida. Meu pai ficou doente muito novo. Minha mãe ficou doente muitos anos. Então, essa coisa da urgência... Já tem anos. De você realizar muitas coisas. Você não esperar o dia de amanhã. Então, isso sempre foi muito claro na minha vida, né? Dessa urgência. Porque eu sempre percebi que essa finitude e as mudanças na vida estão muito próximas da gente o tempo inteiro. Só que mesmo eu tendo esses modelos, eu às vezes me apegava a coisas bobas, sabe? Que a pandemia me fez ressignificar muitas coisas. Não insistir em pessoas desnecessárias na minha vida. Me fazer presente na vida de pessoas que não queriam a minha presença. Estou mais forte para muitas pessoas. Muito, sabe? Perder meu tempo de insistir em estar na vida de pessoas que não queriam a minha presença na vida delas. Ou me desgastar, privilegiar. Tanta gente que nunca me privilegiou. Sabe? Dar importância para aquilo que é realmente importante. Porque a vida é um presente. E a gente tem que aproveitar esse presente todos os dias. Ah, e nesse momento, acho que eu não faria muita coisa diferente. Sabe? Sabe? Aquela ânsia de mudar. Eu nunca tive muito isso. De mudar a vida. Olha, até certo ponto, eu sempre fui muito privilegiada. Sabe em que sentido? De liberdade. Eu sempre tive, apesar de ter casado muito cedo, eu sempre tive a liberdade de fazer o que eu queria. Vocês imaginam ser terapeuta sexual há 40 anos atrás? Sim. Talvez até se eu não tivesse casado, eu não teria tido essa liberdade. Sim. O casamento e o apoio do meu marido me permitiu. Eu sentia isso também. Me permitiu. Então, assim, eu nunca passei muita vontade. Talvez por ser taurina e persistir, não ser teimosa, mas ser persistente, eu sempre fui fazendo tudo o que o meu desejo me direcionava. Hoje eu olho pra trás e falo, caramba, como é que eu fiz esse caminho? Foi um processo, Rê. Mas foi um processo natural e instintivamente atrás do meu desejo. Porque quando você critica o processo, é aquele processo que o tempo faz. Não. Quem tem que fazer o processo é o nosso desejo. Então, a nossa vida, ela é longa, mas ela passa muito rápido. Ela passa muito rápido. Eu acho que é curta. É. Eu acho que... Eu falo que ela é longa porque eu acredito que a gente esteja mesmo numa passagem. Eu acho que é uma visão muito burra da gente achar que aqui acabou. Pronto. Não, pelo amor de Deus. Não tem como a gente... Não acho que existem... Não sei se eu posso falar em outros mundos. Eu acho que é um mundo só, só que dimensões diferentes. Dimensões. Que a gente vai pra outras dimensões. Eu não tenho uma visão poética do que... Ai, daí tudo vai melhorar lá. Eu acho que é uma consequência, é uma... É... De consciência, você vai enxergando coisas que você não via antes. Dizem... A consciência é essa abertura. Dizem que... Ai, vou para o lado plântico agora. Dizem que vai chegar o momento, não sei daqui quanto tempo, que vai ser uma coisa só. Que a gente vai transitar. Que a gente... A civilização maia preconizou essa possibilidade de você entrar num elevador consciencial, onde você saía daqui, entrava em outra e voltava e saía e tal. Sim. A civilização maia trabalhou essa coisa chamada de zuvuia, esse elevador. Era um elevador muito louco. Mas é isso. Que legal. É isso. Para que a gente consiga evoluir para conseguir conviver com essa possibilidade. Eu acredito que a gente não queira enxergar. Porque a gente tem essa comunicação com sonhos, com sensações... Com níveis de consciência de diferença. Exatamente. Intuição, o déjà vu. O que é a intuição? A intuição é muito simples. É uma definição simplérrima. Tudo aquilo que é informação que chega para você, além dos cinco sentidos, é uma intuição. Fácil. É só estar aberta para isso. Entender isso. É o mesmo eixo. É um eixo que tem os cinco sentidos com as sensações e as sensações que vêm além dos cinco sentidos. São as sensações que vêm... E são muito maiores do que as sensações que vêm através dos cinco sentidos. Falando de mudança. Eu me lembro nos programas... Durante a pandemia e pós... Que eu tinha uma visão mais otimista da vida. Eu falava, não, as pessoas estão antevendo a morte. Todo mundo vai sair melhor. E hoje eu concordo com vocês e reforço algo que você falou. Os mauzinhos ficaram mais... Ficaram piores. E os bonzinhos melhoraram muito. Sim, é isso. Então, o bonzinho que melhorou está trazendo um equilíbrio. E isso é uma constatação muito triste dessa maturidade dos 70 anos que eu gostaria de não ver. Então, toda a evolução, primeiro, ela vai deixar visível todos os elementos que estão... Tudo que está ali, de bom, de um... Luz e sombra. A gente ainda vive luz e sombra. Essa é a imagem. Isso é que Cristo veio trazer Jesus. Quando se tornou Jesus Cristo, veio trazer. Escolhe, porque o bem e o mal, a luz e a sombra estão aqui. Qual é a tua escolha? A pandemia, ela trouxe, de alguma forma, essa possibilidade para nós. Escolhe o que é que tu quer de verdade. A verdade está aí. Entende? E isso foi uma mudança que eu não gostei de ter, né? De começar a ter esse olhar mais realista. Mas é que eu preciso dessa clareza. Sem a clareza, eu não mudo de consciência. A consciência é essa capacidade de eu enxergar melhor, de eu enxergar mais, né? Então, eu preciso enxergar a luz e a sombra. Isso, para mim, é uma consequência da pandemia, que eu gosto. Porque eu não deixo de ter a minha sombra também. E eu preciso enxergá-la. Eu preciso ver. Eu preciso dizer, caramba, olha aqui. Eu não consigo escolher por isso. Mas você faz a escolha, você consegue... Sim, mas eu preciso falar aqui. Carinha, vem aqui, meu diabinho. Vamos conversar aqui, porque você está me atrapalhando. Eu e a Lena somos uma exceção num grande número de psicólogos. No meu caso, foi reconhecer que a gente, além das quatro paredes do consultório, a gente tem um papel social. Sim. Porque nós escutamos as dores. E ao escutar, a gente pode traduzi-las de uma maneira mais tranquila. E aqui, a gente já tem um caminho andado. Nossa, de maturidade. Isso não quer dizer nada. Mas assim, puxa, eu tenho 41 anos. Nós temos 40 anos dedicados a esse... A, meu Deus lá, conhecer o ser humano, a desvendar o ser humano. Então, puxa, eu sou muito grata. Terminamos o nosso especial de Natal e foi de uma forma deliciosa. E que linda a Lena tocar em Jesus agora na sua fala final. Porque é justamente a Ele que a gente deve tudo. É Ele que representa o Deus vivo. Assim como nós, a nossa. A semelhança desse homem, que é o homem Deus, que veio para nos ensinar. E é Ele que a gente tem que reverenciar e lembrar. Não só agora, no Natal, mas em todas as... O nosso dia a dia. É Ele que nos trouxe o manual e que a gente... É difícil de interpretar esse manual. É difícil. É difícil. Tem muitas linguagens. Mas é isso que a gente deve ter sem se punir. Vai aprendendo, vai mudando com esse manual. É falando, ah, então é isso. E vai indo, é isso. E se divirta no processo. É isso. Obrigada, meninas. Obrigada. Um Feliz Natal para vocês. Que Jesus esteja realmente dentro de você. E você que se conecte com Ele. Converse e vai se ajustando aí. Nesse processo. Um Feliz Natal para vocês. O que é isso?